Música Com o enredo à luz e a energia que move o mundo, a Império da Camélia foi a primeira a entrar na avenida. Dos carros alegóricos, a iluminação colorida ganhou destaque. A escola que garantiu acesso para o grupo especial no ano passado, entrou confiante na vitória. Música Em seguida foi a vez da escola Danças de Cigano, representante do bairro Cachoeirinha, levou para a avenida a história da Juricaba, o líder da nação indígena dos Manaós, no início do século XVIII, que lutou contra a escravidão. O poeta parentinense Chico da Silva também prestigiou o desfile da escola. Música Já a Unidos do Alvorada destacou a importância de levar uma vida saudável. Em uma das alas, a escola prestou uma homenagem aos médicos que atuam no serviço de pronto atendimento SAMU, sem esquecer da ala que mostrou como manter uma boa alimentação. As arquibancadas do sambódromo ficaram assim, totalmente lotadas. Cerca de 100 mil pessoas vieram conferir de perto o desfile das escolas do grupo especial de Manaus. Sem dúvida nenhuma hoje, somos o terceiro melhor carnaval de escolas de samba do Brasil. E a gente vai conquistar, sem dúvida nenhuma, colocações melhores ainda, porque nós temos um ingrediente especial, que é a criatividade do povo amazonense, dos nossos carnavalescos, e a temperatura do coração do povo amazonense. Nós entendemos que o carnaval é feito por esse, na hora de crise, por assim, o governador faz uma coisa, o prefeito faz outra, para nós tomarmos os esforços, não redundarmos nos esforços, que é uma crise, e eu não acho que seja dinheiro jogado fora, não. Por quê? Porque esse recurso que se paga às escolas de samba, virou milhares de empregos temporários, dinheiro que é injetado na economia, e que significa mais empregos indiretos, a partir do investimento que a gente faz em algo muito importante para a cultura popular. Antes da meia-noite, foi a vez da grande família levar para a avenida 26 alas, 5 carros, e mais de 4 mil integrantes. Este ano, a tradicional escola da Zona Leste é tricampeã do Carnaval de Manaus, e prestou uma homenagem aos orixás. Cada escola teve 55 minutos para desfilar, mas durante os intervalos, o outro bloco entrava em cena. Com muito samba no pé, os garis também arrancavam aplausos da plateia. Especial é também esse povo trabalhando e fazendo o bom, que é a nossa cultura gostosa amazonense, que é sambar. A escola de samba sem compromisso foi a quinta a desfilar no sambódromo. No enredo, falou de luta e bravura. Na briga pelo título de campeã, a agremiação do bairro Nova Cidade também mostrou a disposição dos cadeirantes. O símbolo da escola teve uma das asas prejudicadas no carro Abre Alas. O lutador de MMA amazonense, José Aldo, e o boxeador Mike Tyson foram homenageados. O Abre Alas da Mocidade Independente de Aparecida, que homenageou o Acre, foi transformado em um jacaré de 30 metros. Com o maior número de títulos no Carnaval de Manaus, mais uma vez apostou no luxo na competição. A comissão de frente se empenhou para dizer que Acre também significa Rio de Jacarés. A Aparecida entrou já na madrugada do Domingo Gordo de Carnaval. Em seguida, foi a vez da Balaco Blaco. A agremiação do centro, esse ano, fez uma homenagem ao município de Manacapuru. As cirandas, o futebol e a fé do povo católico foram representados nas alegorias que ainda destacaram a tradição dos índios muras. Um dos carros alegóricos também tinha como destaque o lutador de MMA, Rony Torres. A torcida da Reino Unido da Liberdade fez festa na arquibancada. Foi com muita vibração que o público recebeu a agremiação com o maior número de componentes, 4 mil ao todo. A verde e branco do morro usou a teoria criacionista para falar sobre as origens do homem. Na comissão de frente, Adão e Eva ganharam destaque e os carros alegóricos simbolizavam grandes construções. Um dos pontos altos também foi a passagem de uma grande ala de crianças. Já quase perto de um sol raiar, a torcida da Vitória Régia também coloriu as arquibancadas. A verde e rosa da Praça 14 homenageou o estado do Pará com destaque para a religiosidade do povo católico. Com alegorias movimentadas, a agremiação fez uma viagem de Belém a Manaus com passagem em Parintins, a terra dos bumbais. A beleza dos concursos ganhou destaque no carro alegórico que fechava o desfile. Entre os destaques estava a vencedora do Miss Amazonas 2015. Foi uma experiência incrível, oportunidade única de poder desfilar nessa escola maravilhosa e foi lindo. Nossa Senhora abençoou a nossa noite, foi maravilhoso. A Vitória Régia foi a última escola a entrar na passarela do samba. Samba!